O que é essencial ter em mente é para que serve uma perícia no âmbito de um processo. Ela serve para instruir o juiz, que aqui no caso são senadores, de detalhes técnicos que eventualmente estão envolvidos numa apuração de um crime. Uma perícia balística serve para identificar se eventualmente um projete, uma bala, a partir do revólver do acusado. Nesse caso, uma perícia técnica contábil serve para apurar. Se eventualmente houve ou não houve a responsabilidade na execução do plano safra, se houve ou não houve decretos que estouraram a meta fiscal. Então você tem um parecer de uma junta pericial designada pelo Senado e evidentemente as partes podem ter os seus assistentes periciais apontando algum defeito, alguma omissão ou alguma lacuna eventual nesse parecer dessa junta. E quem vai julgar isso são os senadores, avaliando cada um dos laudos periciais. Uma vez que as partes peçam esclarecimentos a respeito do conteúdo do laudo pericial, os peritos da junta pericial deverão entregar até sexta-feira dessa mesma semana a resposta a esse pedido de esclarecimento. Em seguida, até segunda-feira da semana que vem, os assistentes periciais de cada uma das partes, tanto a acusação quanto a defesa, podem entregar um laudo acessório, um contra-laudo, se preferiria assim dizer, divergindo em parte ou concordando com o que a junta disse no seu laudo. E finalmente, na terça-feira da semana que vem, sentaremos todos à mesa da comissão em uma audiência pública em que esses laudos serão debatidos. O laudo da junta pericial e os laudos que eventualmente sejam apresentados pelos assistentes periciais de cada uma das partes. A junta pericial é uma só que foi designada pela comissão, que acabou de entregar o seu laudo e vai ser submetido a esclarecimentos que vão ser pedidos até amanhã e respondidos até sexta-feira. O laudo pericial é um só. Os contra-laudos, por assim dizer, os laudos da assistência de perícia, eles servem apenas para que o juiz tenha uma segunda opinião, digamos assim, de um outro técnico sobre aquele trabalho que foi feito. Legenda Adriana Zanotto